Bom, mas agora a gente segue com o todo seu, para saborear, eu diria, um jantar de peso. Imagina só, um restaurante fundado nos anos 40, que se mantém no mesmo endereço até hoje, e segredinhos culinários também até hoje, a especialidade da casa, uma delícia tipicamente brasileira. Já começa a doer aqui, a feijoada. O autor, meu brother, Zé Orlando Paulilo, ele mesmo, o Bolinha. Fala, meu brother. Muito tempo sem se ver. Saudade demais. Mas pelo menos fora, não precisa vir ao programa, a gente se vê. Você vai lá em casa, vamos fazer aquele cozido. Eu vim ao lado. Você vai levar o vinho, o alvarinho para a gente tomar. Eu tenho saudade de você, Zé. Você está bom, querido? Tudo bem, graças a Deus. Saúde impecável? Impecável. Ótimo, ótimo. Apesar dos 72 anos, que não são... Eu tenho 74, meu irmão. Você é muito mais velho que eu. Então pronto, mas é uma bela safra nossa. Bom, Zé, teu pai deixou uma tradição no restaurante que dá um toque especial no... Eu tive o privilégio de conhecer teu pai. Conhecer. Tem uma história gostosa. Você vê que eu chego aqui, carioca, metido a qualquer coisa, e os caras dizem, ah, você vai comer uma feijoada. De que feijoada em São Paulo? De paulista. Ah, vai ver. De paulista. Paguei com a língua até hoje. Melhor feijoada do mundo. É a sua. Bom, e aí é verdade que vocês usam o mesmo fogão de lenha? Um deles... Década de 40? Um deles é dos anos 40, o outro é dos anos 50. E estão lá bonitinhos até hoje. Você sabe, você é meu amigo pessoal e tudo, você sabe que eu tinha um sonho dourado de ter um fogão de lenha em casa. Consegui. Agora tenho. Tenho. Ah, mas por que a lenha deixa a comida com outro sabor? Me explica, é isso que ninguém conseguiu me dizer nada até agora. Eu, a explicação mais racional que eu tenho é que o fogo da lenha é mais espalhado e mais demoradinho. Tá. Não é concentrado. Talvez isso deixe o feijão com aquele sabor de fazenda mesmo, de casa. Tá. Só pode ser isso. Não tenho certeza, mas eu acho que é isso. Não, tem gente que fala, não, porque a lenha, porque defuma, eu acho que não dá pra defumar. Panela fechada. Não, a chapa fechada, a panela fechada, pode até deixar um cheirinho, mas eu acho que é mais é isso que eu te falei. Dá uma olhada nisso. O meu convidado chegou e disse, eu te invejo, você deve ter um metabolismo muito diferente, que você come feito louco lá no, aí no programa, está sempre comendo e você não engorda. Eu falei pra ele, engordo? É que não parece, mas eu engordo. Pelo menos uns 25 gramas cada vez que eu como aqui. Que inveja. Eu, num sábado e domingo bem almoçado, é 2 quilos na segunda-feira. Você tá brincando? Mesmo? No fim de semana que a gente leva pra valer, segunda-feira a balança dá lá, 1,802, 1,802. Aí, mas é complexo isso. Eu vou dizer uma coisa. Vale a pena. Sabe por quê, Zé? Eu acho que comer é a melhor vingança. Eu adoro comer. Eu adoro comer. Adoro. Bom, eu sou suspeito pra falar. Eu sou apaixonado por comida e... Eu também. Mas você é profissional. Tomão vinho com o outro. Ah, sim. Hoje tem até um pinu no ar aí, tudo bom? Vamos ter, então, a tradicional feijoada hoje. Aliás, você tem uma coisa que eu acho muito engraçada que você tem lá na... Na tua casa, lá no teu restaurante. Você tem o seguinte. Você tem dois tipos de feijoada. Sim. Tem uma que... Você chama de feijoada light? Não, pelo amor de Deus, é magra. Magra, magra. E tem uma que é gorda. A tradição. A tradicional. A tradicional é... Mas de magra não tem nada, porque... É. Tem só... Vou até te dizer. Os vilões da feijoada hoje. Sim. Pé, rabo e orelha. Ah, é? Então, tem gente que não gosta, não quer ver. Bom, bacon eu amo. Bacon você ama. Pé, rabo e orelha. Tudo bem, eu como tudo, mas... Então, tem gente que não pode nem ver. Eu não faço, quer dizer, não faço questão. Agora, o torresmo, meu Deus do céu. O bacon fritinho, ah, socorro. Eu vou dizer uma coisa. Se eu não sou falar meu colesterol pra você, não cabe nesse estúdio aqui, mas eu sou feliz. É isso aí. Sobremesa. Amo essa sobremesa. Isso daí é... Ai, ai, ai. É nosso, 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 né? É. O quindinho, eu vou dizer. Esse quindinho é sensacional. Ele é bem... Esse retrato brasileiro da sobremesa, do doce. Quem vê pensa que eu tô toda hora no Bolinha, né? Não vou nunca. O cara é amigo meu. É meu brilho. A casa é de mesmo nome. Restaurante Bolinha, que fica na Avenida Cidade Jardim, 53. Em 1940, era diferente. Ficava na... No número 53, também. Também. No mesmo lugar, só que era um botequinha. Era um botequinha. Cresceu muito. E ali o bonde fazia a volta, não era? Exatamente. A 40 metros pra cima, não é? Na praça ali, que hoje já não é mais praça. É, que era a Praça do Vaticano. Praça do Vaticano. Mas que memória, hein, cara? Pois é. Nossa Senhora. Eu conheci, quando eu vim pra aqui, olha, eu sou o carioca mais paulista que existe. Paulistano. Que memória, rapaz. Bom, você imagina ter um restaurante no Jardim Europa, né? Na Avenida Cidade Jardim. Hoje. Você, ah. Hoje. E naquela época? Não, hoje... Na época do bonde era outra coisa. Sim. Mas o teu restaurante hoje, seguramente, o metro quadrado mais valorizado de São Paulo. É um doce. É um doce, né? Naquela época, meu pai, eu tenho... Várias e várias vezes, ele não voltava pra casa à noite. Ele ficava no barzinho dele lá, porque o guarda faltava da noite e tal. Ele dormia em cima da mesa lá, com medo que acontecesse alguma coisa. Oh, Deus. Porque não fechava direito, ficava uma parte aberta. Várias e várias vezes ele teve que dormir lá. Olha só, hein. Tá vendo? 3061-2010 é o número do telefone lá do Bolinha. 2061-2100. É um doce. Transcrição e Legendas Pedro Negri